Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, tenho 31 anos e hoje vamos falar dessa espuma de limpeza que assim, gente, foi uma surpresa incrível porque ela é muito em conta, eu comprei ela assim sem esperar muita coisa, mas virou uma das minhas favoritas que é da Misha e é muito, muito bacana, então vou explicar tudo sobre ela pra vocês agora. Galera, as coisas coreanas que eu compro, eu sempre compro direto da Coreia pela Shopee, mas tem que tomar cuidado porque tem bastante anúncio da China que daí é falsificado, então na Shopee eu só compro marcas coreanas direto da Coreia. Aqui embaixo sempre vai ter os links de onde eu compro, das lojas confiáveis, dos meus grupos de promoções que eu sempre posto cupom de desconto, vai ter o link também meu na Shopee, que eu faço live na Shopee, então me segue lá no meu perfil lá, porque toda vez que eu começar uma live vai te avisar e nas minhas lives tem moeda, tem cupom de desconto, então segue meu perfil lá também, vai estar tudo explicado aqui embaixo, onde comprar tudo certinho, cupom de desconto. Mas na Shopee, de vez em quando, aparecem lojas novas, e as lojas novas sempre colocam o preço dos produtos abaixo das lojas tradicionais. Por quê? Porque as lojas novas, elas também querem ficar famosas, porque tem bastante seguidor, quer vender muito. Então quando elas aparecem na Shopee, direto da Coreia, elas assim colocam o preço mais baixo do que o geral, e daí abriu uma loja nova e tinha esse produto lá, estava muito em conta, ele ainda está em conta, então olhem o link aqui embaixo, porque rende muito. Galera, quem já usou espuma asiática, sabe que só um pouquinho que você coloca na mão faz bastante espuma, então rende meses, então vai render muito. E daí abriu a sua lojinha nova, sempre que abro uma loja nova, eu compro umas coisas pra ver como vai chegar, se vale a pena, se vale a pena eu indicar, e daí chegou tudo certinho, e entre as coisas que eu comprei, estava isso daqui, que estava muito em conta, eu comprei várias coisas, tem aqui no canal, no vídeo de comprinhas, eu sempre mostro as coisas que eu compro, e comprei esse. Não esperava muita coisa, porque é super em conta, vem 120ml, achava que essa é uma coisa mais básica, mas gente, que delícia que é essa espuma de limpeza. Bom, eu já quero começar falando também que essa daqui, ela vai chamar Vita C Plus Ascorbit Acid, que é o nome da vitamina C, daí fala que é Clear Complexion Foaming Cleanser, e ele é da Missha. Então eu quero começar falando, como vocês podem perceber, o foco que a Missha deu nesse produto, é que ele vai ter vitamina C, e que ele vai clarear a pele. E eu sei que muita gente vai entrar nesse vídeo e vai falar assim, não, mas por que que eu vou gastar dinheiro em um produto de lavar o rosto que eu vou enxaguar, sendo que eu posso comprar um creme e um serum que vai ficar ali o ingrediente no rosto o dia todo. E realmente, galera, se você for pensar, se você tiver ali um pequeno orçamento pra comprar só um produto, não gaste esse orçamento num produto de limpeza. Gaste esse orçamento, se você não puder comprar mais coisa, num serum, que daí o serum vai fazer mais diferença na sua pele, num creme. Mas, se você quiser, né, se você tiver um orçamento maior e quiser ali, né, o que tem de melhor em cada categoria, vale muito a pena comprar essas espumas de limpeza, que tem esses ingredientes diferentes. Porque, tudo bem, a vitamina C que vai ter aqui, você vai enxaguar, ela vai sair. Mas, se a fórmula desse produto, com a vitamina C, com as outras coisas incríveis que tem aqui, vai ajudar a clarear a sua pele, nem que seja 5%, 10%, não é melhor do que não usar. Então, assim, eu entendo que muita gente não gosta de gastar com espuma de limpeza, que prefere serum, creme. E sim, se você só puder gastar de uma coisa, gasta no serum ou no creme. Mas, se puder, gente, é incrível. E, também, assim, não é uma coisa caríssima. É uma coisa que tem um custo-benefício excelente, porque você vai usar por meses, por um preço super joia. Eu quero falar pra vocês o que a marca fala dele. E, daí, aqui do lado, eu vou deixar em destaque a embalagem dele, que, assim, é bem linda, né? É toda dourada, reflexiva. E, também, a caixa que ele vem é toda bem reflexiva, bem dourada, bem bonita. Mas, o que a marca fala dele? Bom, falando dessa parte da pele hidratada durante o dia, qual que é a sensação quando você usa ela? Assim, eu tenho a pele mais seca e é complicado achar uma espuma de limpeza asiática, em geral, que não deixa a pele bem seca. Porque a maioria deixa a pele bem seca, mesmo as que falam que são hidratantes. Então, por exemplo, essa daqui fala que vai deixar a sua pele hidratada durante todo o dia. Eu, que tenho a pele seca, não sinto isso. Eu sinto que ela deixa a pele bem sequinha, mas não deixa repuxada nem ressecada. Ela deixa sequinha na medida. Quem tem pele oleosa vai gostar. Só não vai gostar quem espera, assim, que deixe uma sensação mais hidratante. Porque ela não deixa uma sensação mais hidratante. Ela deixa uma sensação de pele bem limpinha, mas sem ficar irritada, sem ficar vermelho e sem ressecar. Também fala que vai ter tecnologia de liposome, que faz com que o ingrediente seja melhor entregue na pele. O que é essa tecnologia? Essa tecnologia é que ela vai colocar a vitamina C pura ali no meiozinho e em volta vai ter vários outros ingredientes. E tudo isso vai entrar, penetrar na pele e vai entregar esses ingredientes de uma maneira muito eficaz para dar um bom resultado na sua pele. Também foi aprovado no teste de irritação. Como eu falei, eu tenho a pele super sensível e seca e não tive nenhum problema com ele. A marca fala que por ele ter vitamina C pura, também é bacana você deixar na geladeira ou longe do sol. Então assim, é gostoso de usar ele no verão, no calor, porque você deixa na geladeira, ele já vai estar mais geladinho, vai dar uma sensação bem gostosa no banho. E procurando na lista de ingredientes, eu também achei que ele vai ter ácido laurínico, que vai ajudar na acne da pele. Vai ter niacinamida, que vai ajudar a clarear manchas. Dois derivados de vitamina C e a vitamina C pura. Então também vai ajudar ali numa função antioxidante, clarear manchas, dar uma iluminada na pele. Também vai ter arbutin, que também é um excelente ingrediente para diminuir manchas. Vai ter dois tipos de peptídeos, inclusive um peptídeo mais premium, que é considerado um peptídeo Botox. Eu faço assim, porque o Botox é uma agulha, um veneno que você coloca que ele paralisa o rosto. E nada, nenhuma coisa de skincare vai paralisar seu rosto. Mas ele é conhecido como o peptídeo de Botox, porque ele ajuda muito em sinais da idade. Vai ter aqui nesse produto também. Vai ter ácido tranexâmico também, que ajuda em manchas. Vai ter ácido iadrônico, glicerida e ceramidas. Ele não tem álcool na composição, mas ele vai ter fragrância e ele vai ter óleo essencial. E assim, galera, essa daqui é uma linha da Missha, que chama Vita C Plus. Que é uma linha só antioxidante, é uma linha para manchas, é uma linha com vitamina C. Eu vou deixar aqui do lado uma foto da linha completa. E vocês podem ver que vai ter vários produtos nessa linha. Mas, se você quiser vitamina C pura em grande concentração, compra o tubinho mais alto laranja. Que ele é o único da linha que vai ter bastante vitamina C pura em alta concentração. Os outros produtos que são mais com a cor amarelinha mais clara, eles vão ter a vitamina C pura. Mas vai ter mais a derivada, então não vai ser a vitamina C pura super forte. Se você quer super forte, compra o mais altinho laranjinha. Vou tentar deixar o link aqui embaixo da linha completa, porque daí tem isso daqui, né? Que é a espuma de limpeza, vai ter a loção leve, vai ter o sérum, vai ter a vitamina C concentrada, vai ter o creme. Enfim, para quem quiser uma função super antioxidante e super clareadora, vai nessa linha da Missha, que ela é bem completa. E galera, esse daqui, a embalagem dele é muito boa, de muita qualidade. Olha o detalhe dentro da tampa, sabe? Esses detalhes que fazem a diferença, que você percebe que a empresa realmente cuidou ali do produto no geral. Então, para mim, faz muita diferença cada detalhe do produto. E a fragrância dele, galera, que ele tem fragrância adicionada, para mim é uma fragrância muito específica. Que é uma fragrância bem cítrica, bem assim de laranja, de tangerina, mas é uma fragrância de balafine cítrica. Sabe aquela bala de gelatina, aquela minhoquinha transparente, laranja, amarela, da Fini, que ela é bem, assim, refrescante, bem acidazinha, bem cítrica. Para mim, ele tem esse cheiro de uma balafine. Então, assim, para mim é deliciosa a fragrância dele. E, galera, uma coisa que a empresa não fala tanto no site, mas que tem escrito aqui na frente, é que fala que também vai ter argila branca. E qual outra espuma de limpeza vai ter argila branca? As espumas de limpeza da Shiseido. Então, usando esse daqui, ele me lembrou muito o resultado final das espumas de Shiseido. Porque as espumas de Shiseido, quando você lava o rosto com ela, você percebe que quanto mais você usar, né, ali ao longo das semanas, dos meses, você percebe que a sua pele vai ficando muito refinada, porque essa argila branca vai refinando a pele de uma forma muito suave, a textura da pele vai melhorando, vai dando um brilho, vai dando um efeito de pele de porcelana. E esse daqui, eu sinto a mesma coisa usando ele. Eu sinto que a pele vai ficando muito refinada. Quanto mais você usa, mais refinada você vai sentindo. A diferença principal, assim, que eu sinto dele pra Shiseido, claro, ele vai ter nessas vitaminas C, esses derivados de vitamina C, vitamina C pura, a fragrância vai ser diferente. Mas a principal, assim, diferença é a textura. Porque a textura da Shiseido é uma textura bem cremosa, que você nem sente que tem alguma argila branca, alguma coisa assim. Só sei porque eu li, né, na fórmula. Agora esse daqui já é mais perceptível. Ele tem ali algumas esferas, também a empresa fala que tem algumas esferas de vitamina C aqui dentro. Mas a textura, no geral, você sente ali que parece que tem uma argila mesmo. Não que seja ruim, é só que assim, não é tão, é, uma fórmula tão elegante quanto a da Shiseido. Mas assim, é maravilhoso, ainda mais pelo preço, que esse aqui é bem mais em conta. Mas a da Shiseido, se você puder comprar, tô devendo a resenha da espuma da Shiseido aqui, vou fazer. Mas assim, é maravilhosa também. E esse daqui também, eu sinto que ele precisa de um pouco mais de quantidade do que as espumas tradicionais. Ainda vai render muito, mas eu sinto que ele precisa de um pouco mais, se você quiser uma espuma bem abundante, uma espuma bem cremosa. Talvez porque a argila é uma coisa mais sequinha dele, não faz tanto aquela espumona. Então se você quiser uma espumona, daí ele precisa de um pouco mais que o tradicional. Mas não é nada exagerado, não vai gastar demais, ainda vai ter um excelente custo-benefício, o preço dele é muito bom. E galera, usando ele aí, eu consigo usar ele no uso diário, sem problemas, não irrita a minha pele, não deixa a minha pele seca. E o que eu sinto realmente é que ele vai refinando, iluminando a pele e deixando assim, parece que ele vai tirando aquela pele opaca, aquela pele sem vida, sabe? Com aquela pele que parece que tá suja, tá aquela camada de queratina por cima da pele. Ele vai tirando isso dia a dia e vai revelando uma pele mais brilhante, mais iluminada, uma pele mais novinha. Então eu acho ele maravilhoso, inclusive pra quem gosta de usar maquiagem, eu acho que a maquiagem vai ficar muito bonita depois que você lava o rosto com ele, porque ele vai deixando assim a textura da pele mais refinada, mais lisinha, mais macia. Então gente, essa aqui foi uma surpresa maravilhosa. Vai estar com certeza nos melhores do ano. Não sei se vai ser a melhor do ano, que ainda falta bastante tempo, mas vai estar no top 5, porque eu realmente amei. Então uma grata surpresa essa daqui da Missy. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Não esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e ver todos os produtos, os links aqui embaixo, meus grupos de promoções, meu Insta, tem sempre o pão de desconto, novidades. Então é bem legal pra quem gosta de K-Beauty e cosméticos em geral, que também faço bastante resenha aqui de produtos japoneses, produtos que vendem no Brasil. Então se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau. Tchau.